Queridos, eu quero ler um texto no livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículo 3. São dois requisitos necessários, que está escrito, fortaleçam as mãos fracas e ferem os joelhos vacilantes. Eu vou repetir, tão curtinho, algumas versões chamam de frouxas. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos tropeçantes. Amém? Estão meus vossos assentos, por favor. Queridos, nós estamos diante de um texto, de uma história, e de um personagem tido como um dos mais importantes influentes do Velho Testamento. Quando nós analisamos a biografia de Isaías, percebemos que Isaías não era qualquer um. Percebemos que Isaías, ele tinha um conhecimento político, pois compunha a administração real. Isaías tinha um conhecimento sócio, comportamental. Isaías tinha um conhecimento espiritual. Ele era um jovem determinado e côncio dos seus deveres. A sua mensagem abrange o contexto histórico, o contexto tipológico e, obviamente, um contexto literário. Isaías profetiza sobre um protesto, Isaías profetiza um juízo, Isaías profetiza um novo tempo. Então, com base neste texto, eu quero falar-lhe sobre gerações ou geração remanescente. Quando nós vamos para o contexto do nosso vocabulário, a palavra remanescente é o resto, é aquilo que sobra, é aquilo que ainda tem. Quero pedir a vossa permissão para contextualizar a história da igreja e concluir com os desafios que nos são propostos. Se os irmãos observarem, Isaías, como igreja, começa a entrar no cenário, obviamente, de uma forma coletiva, com 70 almas. Tudo vinha a florescer, pois ele já nasceu de uma improbilidade humana, pelo contexto patológico de Sara e como também de Rebeca. Porém, com 70 almas oriundas de Jacó, estava o projeto igreja de Deus, povo de Deus. A Bíblia diz que a fome vem e uma fome desesperadora. E como a terra do Egito era a terra onde o foco era refúgio para quem não tinha esperança e necessitados, era a potência bélica, também militar, bélica, como também sociopolítica e econômica, que sobressaía, era o país top, era o centro de todas as coisas. Então, quando Deus percebe que viria tempos difíceis e que dentro de um contexto natural, o projeto igreja não sobreviveria, então Deus vai trabalhar no Egito de forma sustentável. Quando nós analisamos arqueologicamente, historicamente o Egito, o Egito, ele, com a chegada de José, mostra o cuidado de Deus. Quando os irmãos percebam que a fome teria matado o projeto igreja. Porém, Deus levanta José como um remanescente e ele vai e adentra no Egito. Só para os irmãos ter uma pálida ideia, o Egito é quase que inacreditável na ótica humana, o que o Egito suportou naquela época, o território do Egito, 96% de todo o seu território é deserto. Desses 96, os irmãos percebam que só sobra 4% que dava para sobreviver. Desses 4%, 12% deste território é população. E para sobreviver, na época da agricultura, da sobrevivência do cultivo, só restava 12%. Isto parecia quase que insuficiente para sustentar só o Egito. Imagina o mundo. Então, Deus mostra a José na interpretação que viria um tempo difícil, um tempo de muita dor, de fome, mas viria um novo tempo depois. Então, para proteger o projeto, Deus manda José na frente, como ele mesmo diz aos seus irmãos. Por quê? Porque se os irmãos observarem, não tenha como sobreviver, tendo em vista que esses 12% de cultivo não era o ano todo, tendo em vista que a margem, o delta do Nilo, era a única fonte de sobreviver. Por isso, que os egípcios tinham o rio Nilo como sagrado, tendo em vista que se você contaminasse, pelo menos cuspisse nas águas do Nilo, era o mais alto nível do pecado, você contaminar as águas do Nilo. Os irmãos vejam que o Nilo era tão sagrado, que segundo o arqueólogos dizem, historiadores, que os próprios homens, quando iam se banhar nas águas do Nilo, tinham que usar preservativo para não contaminar as águas. Ou seja, então vejam que as enxurradas, as chuvas vinham no mês de julho. E o interessante é que dentro da população do Egito, eram só cinco classes que sobressaía. Faraó, os príncipes, os sacerdotes, os militares e comerciantes. Essas cinco classes representavam 20% de toda a população. Então, sobrava 80% da população egípcia, que dependia da produtividade agrícola, para também sustentar os 8, 20%. Então, veja o que acontece. Eles cultivavam na margem, no delta do Nilo. As chuvas vinham em julho e o Nilo transbordava pelas enxurradas. Porém, só demoravam três meses. As águas iam embora e a terra secava. Então, eles só cultivavam três meses no ano, ficando nove meses a Nersê. Como poderia um país, com este investimento agrícola tão limitado, sustentar o mundo? Porém, quando o faraó reconhece José como um homem de quem o Espírito de Deus usava, então veja o que Deus faz. A Bíblia diz, hoje para a gente é fácil o que eu vou dizer, mas na época não era, era criatividade. José vai analisar todas as cidades do Egito, como também ele vai analisar o que fazer para produzir, para sustentar os tempos difíceis. Então, ele percebe que as enxurradas, quando passavam, as águas se perdiam. Então, ele agora, como autoridade real, como autoridade de faraó, só existia ninguém mais que ele, além de faraó. O investimento era muito alto, mas faraó assinava e aprovava, porque sabia que ele era um homem de Deus. Então, ele começa na margem do Nilo, fazer depressões. Ele começa na margem do Nilo, cavar grandes cisternas e buraco, para aproveitar as extras das águas do Nilo. Então, a partir daí, quando vem as chuvas, ela transbordava, e as águas que transbordavam, não ficavam mais aleatórias. Descia toda para a depressão feita por ele. Quando os três meses iam embora, eles, nesses três meses, aproveitavam a água da enxurrada. Mas, quando ela secava, agora eles não mais só cultivavam três meses, mas um ano tudo, porque aproveitava a extra que estava na depressão. Então, isso eleva José a um patamar tremendo de poder no Egito. Então, veja que a partir daqui, as setenta almas vêm posterior para o Egito. Deus já sustentando o projeto por meio de José. Então, vem Jacó com as suas setenta almas. Ah, e vão habitar na terra de Gozem. Com o passar do tempo, José morre. Jacó morre, José morre e seus irmãos. Agora, nasce no Egito uma nova geração. Uma nova geração que era impregnada pela deidade falsa de Faraó. tendo em vista que o rei e todos os egípcios acreditavam numa manifestação real de um Deus que não conhecia. Para os egípcios, a maior manifestação de Deus, de um Deus, era por meio do sol. Ra, no contexto da língua. Por isso que, para eles, Ra, Macéis, era a maior manifestação de um Deus na vida ou no mundo humano. Por isso que o nome Ra, Macéis, Sol. Então, quando eles, assim também, acreditavam que Deus se manifestava por meio do gato, por meio do bezerro, por meio do boi. Não é à toa que esta impregnação de idolatria pegou e atingiu a nova geração de hebreus. Uma nova geração que não mais vivia como José e seus irmãos, mas nasceram no Egito, falavam a língua do Egito, comiam a comida do Egito e habitavam contidianamente no Egito. Então, queira o que não, direta ou indiretamente, esta cultura impregnou a igreja de Deus no Egito. A ponto que ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo por habitar em uma das melhores terras do Egito, a cidade de José. Então, eu estive o mês passado no Egito e eu, conversando com um arqueólogo, eu aprendi que, se até hoje, o tempo passou, o tempo passou, porém, até hoje, o melhor frango, o melhor ovo, a melhor carne, a melhor comida, ainda provém deste lugar, desta região. Então, o povo vai se acostumando a ponto de não conhecer mais a Deus, a ponto de não ter intimidade com Deus. A nova geração de hebreus não tem conhecimento de quem é o Deus que eles servem. o Deus de seus pais. Por isso, eles acreditavam na manifestação do bezerro como manifestação de Deus. Não é aleatório que, quando Arão joga o ouro, eles criam um bezerro, porque isto era comum para eles, era a manifestação de Deus. Por isso, que eles diziam, foram eles que nos tiraram da terra do Egito. Porém, não conhecia o Deus verdadeiro dos céus. Aí, Deus vai a Moisés, levanta Moisés, quando parecia que eles não iam sobreviver. Então, no meio do caos, se torna um escravo. Agora, faraó vai fazer de tudo. Um faraó que não conhecera José, e nem a história quis levar a conta. Então, este novo faraó, olhou, e viu que o projeto igreja, o projeto hebreu, estava crescendo assustadoramente. e ele pensou, eles vão dominar, vão crescer demais, então vamos eliminar este projeto. A partir de hoje, todos os jovens, todo menino, que nascer, será jogado em sacrifício, nas águas do Nerló. Parecia que o projeto, ia acabar logo ali, porque a pressão, vinha da maior autoridade, da época, faraó. é aqui, que quando ele pensa, em eliminar o projeto, ainda sobra, alguma coisa. No meio da morte, aparece o remanescente Moisés, jogado, nas águas do Nilo, e achado, pela própria filha, de faraó. Não foi aleatório, é que Deus, sempre preserva, uma geração, remanescente, para o projeto. Então, em síntese, veja que Moisés, é levantado, Moisés, é tão tremendo, Moisés, se prepara, mas não resolve, a ponto, que quando Deus, vai o chamar, ele já não é, mais o doutor, que era. Ele diz, quem sou eu? Deus disse, agora você vai, livrar o meu povo, da terra do Egito. Quando Moisés, chega no Egito, é tão notório, que o povo, não conhecia Deus, que ele diz, como é que eu vou, dizer, quem me enviou? Aí, Deus se identifica, digam, que o eu sou, me enviou a voz. Então, é assim, que Moisés, apresenta a Deus, a geração dos hebreus. A Bíblia, fala, que quando eles, agora, acreditam, por meio dos milagres, por meio da praga, por meio de que? Por meio da morte, dos primogênitos, na cultura, até hoje, na cultura, o primogênito, é o ápice da família. O primogênito, mesmo casando, ele não pode deixar a casa do pai. O primogênito, o Alisson, ele é responsável, para cuidar do pai, para parar o pai, e é catequizado, para amar, até morrer. Então, tirando o primogênito, tira todo o contexto, da família. Aí, Deus, por meio da morte, dos primogênitos, mostra quem ele é, detonando, a maior autoridade, política, do Egito, e todo o Egito, e o projeto igreja, já não é mais escrava, já sai livre, agradando, adorando, e sacrificando a Deus, aonde ninguém esperava, por meio de um remanescente, chamado Moisés. Eles cruzam o mar, depois de três meses, chegam no deserto do Sinai. Quando eles chegam no deserto do Sinai, agora eles já sabiam quem era Deus. Agora Deus disse, agora eu vou me apresentar de verdade a ele. Ou seja, agora Deus vai propor uma aliança. Quem é casado sabe, quem vai casar, quem está namorando sabe o que eu vou dizer. Aliança no ocidente, e no contexto geral, é um pacto, é um casamento, é um símbolo de unidade. Então, Deus propõe, por meio de Moisés, fazer uma aliança com o projeto igreja, no deserto do Sinai. Quando Deus propõe o que queria, como noivo, como marido, então, Isael, como noiva, como mulher, diz, nós estamos de acordo, e por meio do sangue de um noelho, é celebrado o casamento, a aliança, digamos, casamento, para melhor entendimento. A partir daqui, houve uma unidade, agora o povo sabia, o nosso Deus, Ele é o único, Ele é verdadeiro, Ele é poderoso, Ele é santo, e é digno de adoração. E Deus só pedia fidelidade. Então, toda aquela geração, os irmãos sabem a história. Quando esta geração, parte do Sinai, os irmãos percebem, que já há decepção. E agora, o projeto igreja, começa a declinar, a declinar, de uma forma assustadora. a ponto, que quando chega, antes da terra prometida, então, Deus diz a Moisés, ninguém, dessa geração incrédula, deste povo cruel, e infiel, adentrará, na terra, que eu prometi, a não ser, Josué, e Caleb, o resto, não vai entrar. Quando nós vamos, para Deuteronômio, aí vem Deus, com uma segunda chance, para uma geração, remanescente. Veja, que Deuteronômio, no original, quer dizer, segunda lei, segunda chance, Deus dá mais uma chance, a nova geração, geração que nasceu, no deserto, a geração que saiu, do deserto, ainda nos braços, do Egito. Então, Deus, Moisés, ratifica, todo o contexto, da lei, e aquela nova geração, reata, a aliança, com Deus. Agora, vem Josué, lidera o projeto igreja, com a morte de Moisés, eles cruzam o Jordão, quando ele, antes de cruzar o Jordão, a aliança, estava tão no ápice, que o Jordão, se abre, como uma vermelha, se abriu lá atrás. Deus, começa a fazer, tudo de novo, no meio, de uma nova geração. Agora, eles adentram, na cidade de Jericó. Veja que a aliança, era tão real, que quando a igreja, chega, no contexto, dos espias, em Jericó, uma mulher, dentro de um prostíbulo, uma mulher, sem cultura, digamos assim, uma mulher, que não tinha, na época, Youtube, fanpage, ou Instagram, nem Twitter, como ela, sabia daquilo? quando os espias, chegaram, e ela falou, ela disse, aos espias, foi uma prostituta, que relatou, ora, vocês são da igreja, somos, são crentes, somos, olha, a gente aqui, ninguém tem mais coragem, de viver, em todo Jericó, do rei, ao mendigo, ninguém tem mais ânimo, de viver, mas o que está acontecendo, é que a gente, sabe, quem é o Deus, de vocês, todo mundo aqui, está sabendo, do jeito, que ele abriu, as águas, do mar vermelho, como ele, guiou vocês, do deserto, até aqui, como ele, lutou, as vossas guerras, e como ele, destruiu, a Sion, e Og, rei poderoso, dos Amoréu, então, por causa disso, aqui dentro, ninguém tem mais coragem, de viver, porque todos, sabem, que o Deus, de vocês, é Deus, em cima no céu, e é Deus, embaixo na terra, isto, é o relato, de uma prostituta, então, eles cruzam o Jordão, quando eles cruzam o Jordão, a Bíblia diz, que agora, Josué, vai distribuir, as terras, para esta nova geração, vai distribuir, as terras, para a geração, de Rubem, Manassés, vai distribuir, as doze tribos, cada uma, na fidelidade, de Deus, segundo Moisés, havia dito, agora, aquela nova geração, aquela nova geração, da nova aliança, com a presença, de Deus, no lugar certo, na terra certa, na hora certa, para desfrutar, o melhor de Deus, mas, diz a Bíblia, no livro dos juízes, que Josué morreu, morreu também, os anciões, quando eles morreram, e toda aquela geração, que viveu, os bons momentos, então, diz o versículo 10, do capítulo 2, dos juízes, que veio, uma nova geração, uma nova geração, que não conhecia, Deus, e nem os seus milagres, uma geração, conhecer, conhecia, não levar em conta, por quê? Porque os judeus, por ordem de Deus, passavam para o filho, quem era Deus, e o que ele era feito, veja que, quando eles cruzaram o Jordão, Deus disse, pega, doze pedra, e deposita no arraial, aonde vocês habitar, e quando os nossos filhos, perguntam, o que significa isso, vocês vão contar, o que eu fiz, no meio de vocês, então, eles conheciam, eles não levaram em conta, a Bíblia diz, que esta nova geração, desprezou o passado, desprezou a história, desprezou quem veio antes, e agora, andava do jeito que queria, fazendo o que queria, adorando outros deuses, e se esqueceram de Deus, agora, não havia mais culto fervoroso, a corrupção, vai comendo, a ponto de chegar, até no contexto, presidenciável, ao sumo sacerdote, a Bíblia diz, que os filhos de Eli, se depararam, com a corrupção, vendendo, o que não deveria vender, tendo relações, em lista, dentro da igreja, dentro do tabernáculo, veja, e Deus tentando, reconciliar, mas esta nova geração, não queria, era uma nova geração, pós-moderna, que não levou em conta, o que os seus pais, pagaram lá atrás, uma geração, que estava, em decadência, por não reconhecer, quem era Deus, uma geração, eu costumo dizer, que quando eu falo, de avivamento, eu não quero, ser soldado, nem migabá, mas muitos daqui, irão de convívio comigo, a gente não falava bonito, os nossos pastores, era para o modo, era para a riba, era Jesus, mas os nossos cultos, eram diferentes, não tinha cantor, como o Alisson, renomado, não tinha pregador famoso, não tinha cachê, para ninguém, não tinha hotel, cinco estrelas, mas o nosso culto, fazia a diferença, Jesus batizava, na arca, Jesus batizava, na igreja, Jesus batizava, no hino da arpa, e os nossos cultos, tinham dificuldade, para acabar, por conta, do poder de Deus, caiando, ele batizava, no culto, de doutrina, as pessoas, pulavam a janela, quebravam a janela, eu quero aceitar, este Jesus de vocês, o barulho, não escandalizava, o barulho, atraia, a multidão, essa geração, que entrou, declinou, a ponto, que chegou, o ápice do absurdo, esta nova geração, termina, perdendo a glória de Deus, esta nova geração, que entra em juízes, termina, com dito popular, e acabou, lá se foi, a glória de Deus, a glória de Deus, foi para os celesteus, quando o inferno pensava, agora eu quero ver, ela não volta mais, aí Deus já tinha preparado, uma geração, remanescente, aí surge, Samuel, com uma geração, que ainda sobrava, para manter, o avivamento, aí daqui a pouco, está Samuel, gritando, até aqui, aonde não tinha mais culto, da Deus, ele gritava, no meio da guerra, até aqui, até aqui, nos ajudou o Senhor, e a sua presença, é real, até aqui, geração, remanescente, aí entra Davi, e quem urge Davi, quem passa, o som para Davi, quando o inferno pensava, que os celesteus, iam prevalecer, e a igreja, ia sucumbir, aí Davi, vem com uma geração, remanescente, de tamanho, que segundo a história, não houve adorador, como ele, qual é o primeiro passo, trazer a glória, de novo, sem a presença, sem a glória de Deus, não tem futuro, vamos impactar, a nossa geração, e para isso, só a glória, só a presença, de Deus, no meio de nós, no meio de nós, passa para Salomão, a presença de Deus, como a geração, remanescente, na vida de Salomão, foi tamanha, que quando a gente, lê a história, da rainha de Sabá, a gente entende, o que Deus fez, só para os irmãos, ter uma pálida ideia, a rainha de Sabá, não era simplesmente, uma rainha, era a mais sábia, de todo aquele tempo, diz o contexto histórico, que todos os reis do oriente, procuravam ela, para decifrar enigma, porque não havia, ninguém sábia, como ela, ela predominava, quando de repente, surge Salomão, e Salomão, não lhe pede conselho, Salomão, não a visita, e a notícia, chega, com aquela duas mães, quando Salomão, decifrou o enigma, a notícia pipoca, que a Bíblia diz, que a partir dali, a fama dele, começou a expandir, por todo o território, quando a notícia, chega em lá, na Etiópia, a rainha de Sabá, não acreditou, quem é este homem, mais sábio, do que eu, é a geração, remanescente de Davi, é a geração, remanescente do avivamento, não, não existe ninguém, então, ela faz o que, eu vou lá, saber se é verdade, ela prepara, presente e ouro, só para ver, a sabedoria, e ouvir, a sabedoria, de Salomão, se era verdade, uma viagem longa, quando ela chega, em Jerusalém, ela já se arrebenta, a Bíblia diz, só ela é em ver, só ela é em ver, as vestes, dos domésticos, dos empregados, das secretárias, ela já ficou tremendo, aqui é diferente, quando ela começou a ver, o alimento, que o empregado, mais raso, comia, ela disse, aqui é diferente, eu quero, uma audiência, com ele, para saber, se é verdade, aí a Bíblia diz, que na audiência, ela empurrou, o enigma, para Salomão, fazendo pergunta, e está escrito, que de todas, as perguntas, que ela fez, não ficou, nenhuma, sem resposta, aí ela diz, agora eu sei, não me contaram, nem a metade, o teu Deus é maior, você é maior, você é maior, você é maior, agora a fama vem, e a fama vai se expandindo, e quando a fama vem, as mulheres vão chovendo, porque o segredo, não é a beleza, é um sangue, aí Salomão se corrompe, e agora, vai perdendo a presença, a ponto de extorquir, com juros absurdos, os moradores do norte, cobrando impostos, porque sem a orientação de Deus, a pecadência vem, e para manter a luxúria do reino, os moradores da região do norte, Galileia, pagavam um preço exorbitante, e chamaria por ali, então, houve discórdia, e Deus começou a se retirar, mas a ponto, que ele se corrompeu, agora olha, como a gente esquece da história, e Deus lembra da história, aí Deus diz, vou dividir, vou rasgar o reino, da mão dele, quando Deus determina, ele lembra lá atrás, não, não, por conta do seu pai, eu não vou rasgar, Deus olhou para o passado, e conservou a história, a gente muitas vezes esquece, do que aconteceu lá atrás, porque, hoje a nova geração, mete o pau, eu fui pregado em uma igreja, não vou citar nome, questão médica, e nem estado, que quando, antes de eu pregar, o pastor novo, que chegou, ele bateu pesado, no que saiu, porque já era velho, esses velhos, não servem mais para nada, essa igreja, parecia um lixo, mas eu cheguei, falando de púlpito, botei três A, botei mais três, fiz a reforma, botei o gesso, eu fiz isso, a igreja está bonita, só tinha mocego, antes do mocego, de um gesso, tem uma história, ele pagou caro, para você fazer isso, ele pagou caro, se você ler, olha como é a história, se você ler, segundo reis, capítulo nove, salvo engano, versículo trinta e quatro, a bíblia vai falar, da mulher mais perversa, do antigo testamento, Jezabel, mas quando ela morreu, que empurraram, ela caiu, a notícia chegou a Jeú, e Jeú, esperava a morte dela, aí ele mesmo, com raiva dela, sabendo que ela não prestava, mas sabendo que ela morreu, aí ele chama os seus servos, e diz, vão lá, e socorram aquela maldita, e enterrem, dê o enterro decente, por quê? Porque ela é filha de rei, tem história lá atrás, tem história lá atrás, tem história lá atrás, nós seres humanos, é que costumamos destruir a história do outro, às vezes o irmão passou sessenta, trinta, quinze anos, chorando do nosso lado, ralando, ralando, adorando, carregando o caixa, jejuando, mas só precisa, uma notícia contra ele sair, já exclui, larga ele de lado, tem uma história, tem uma história, tem uma história, por causa de seu pai de avião, eu não rasgarei, o reino se divide, norte, dez tribos, sul, duas tribos, agora o que era unido, começou a guerrear, as dez tribos do norte, se ensoberbeceu, e volta o velho costume do Egito, adorar bezerros de ouro, Jeroboão levanta dois altares, para invocar a presença dos deuses, que era costume egípcio no passado, para o povo adorar, aí Deus, por esse amor, pelo seu projeto igreja, chama a Ozeias, o jovem profeta, e diz a Ozeias, Israel foi infiel, eu quero que você vá lá em Samaria, e quando chega lá, não vá para a igreja, vá para o prostíbulo, vou parafrasear, e no prostíbulo, se apaixone por uma prostituta, que não tem nome, que não tem valor, que não tem moral, e nem tem família, a pior do prostíbulo, e se apaixone por ela, tire ela do prostíbulo, dê casa a ela, a ame como nunca amou ninguém, dê família, dê nome, dê identidade a ela, e ele o fez, ele se apaixona por Gomer, a ama, da casa, da identidade, da filhos, que olhava para ela, nem lembrava, que ela foi prostituta, mas quando ela estava no ápice, do amor com o marido, a saudade do prostíbulo, veio, e ela largou o marido, largou os filhos, a casa, e voltou para se prostituir, no prostíbulo, aí Deus diz, Ozeia, vai lá, e traz ela de volta, talvez o teu amor, não foi suficiente, a ama mais do que eu amava, a amava, ele vai lá, e busca ela de volta, e Deus disse, quando Israel te perguntar, que loucura você fez, aí você vai dizer, assim diz o Senhor, assim fizeram vocês comigo, mas eu quero que vocês voltem para mim, eu amo, eu quero, eu quero, eu quero, que vocês voltem, mas Israel, não voltou, as dez tribos, não voltaram, aí Judá, as duas tribos, também resolveu, se afastar de Deus, as dez tribos, são levadas para a Síria, no cativeiro, e as duas tribos, voltou, ou voltaram aos princípios do Egito, Judá, adorar, a outros deuses, chegou um ponto, tão terrível, que era irremediável, humanamente falando, aí é aqui, que Deus usa, mais um remanescente, chamado Isaías, e Isaías vem, protestar, com um lamento, o boi conhece, o seu dono, o jumento conhece, a manjedoura que come, mas o meu povo, não me conhece, Isaías prega, uma mensagem, de lamento, e seguida, de uma mensagem, de amor, volte a mim, dizia Deus, e eu receberei vocês, não importa o que vocês fizeram, vocês se degradearam tanto, que o pecado de vocês, dizem vocês, e está vermelho, como o carmesim, o carmesim, era uma tonalidade de tinta, que se ela, atingisse um tecido, o tecido, tinha que ser jogado no lixo, porque não havia, mais antídoto, ninguém dava mais jeito, e tinha que ser descartado, e eles olhavam, um para o outro, vivendo como queria, povo imundo, no meio de um povo, de impuros lábios, pecador, olhava um para o outro, e dizia, você está pior do que o carmesim, tem mais jeito não, aí a mensagem, diz aí, era assim, diz o senhor, voltem para mim, porque o pecado de vocês, pode estar do jeito, que for vermelho, feito o carmesim, eu vou deixar branco, como a branca neve, eu só quero que vocês, voltem para mim, o antídoto, é o arrependimento, diga, para quem está ao seu lado, não importa o que aconteceu, o antídoto, é o arrependimento, veja que Isaia vai profetizar, e eles não dão ouvidos, aí vem a mensagem de juízo, veja que Isaia vai profetizar, o cativeiro, o sofrimento, a ponto, de o projeto igreja, se tornar escravo de novo, se vocês não se voltar para Deus, ele vai entregar vocês, nas mãos dos caldeiros, ele profetiza o momento difícil, e humanamente irreparável, ele profetiza uma destruição total, em Jerusalém, mas depois que ele termina, a mensagem do juízo, o tempo difícil, a partir do versículo 35, ou um pouco antes, 34, ele vai profetizar, o renovo, um tempo, muito diferente, um novo tempo, ele vai profetizar, no final do capítulo 34, depois do juízo, ele diz, mas vocês, depois desse tempo, Deus não vai desistir, vai vir, um novo momento, e Deus vai cuidar de vocês, e vocês não serão mais envergonhados, porque, lá vai estar, o Deus, de vocês, quando ele vai para o 59, ele diz, clamem, porque, Deus é poderoso, as mãos deles não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados, para não ouvir, é só clamar, que Deus não desiste, aí no capítulo 35, ele pede duas coisas, para quem quisesse viver um novo tempo, qual era, fortalecer, as mãos fracas, e enaltecer, fortalecer, os joelhos vacilantes, então, veja, que mão, fala, de obra, de trabalho, joelho, mobilidade, quando ele fala isso, era que o cativeiro, ia levar um ponto, tão cruel, que não ia ter mais esperança, para sobreviver, eu cortei cana, dos 12, aos 18 anos, aos 17, e eu sei, o que é usar as mãos, para trabalhar, esta mão direita, que era a mão do cabo da foice, tinha dia, para missionar Eliane, que o sangue corria, eu olhava, para o papai, e dizia, pai, eu não aguento, ele dizia, pegue, busque força, onde não tem, mas parar, não pode, você vai fortalecer, porque senão, não vai ter alimento, no final da semana, pai, é 20 quilômetros, são os 20 quilômetros, aonde a gente vai a pé, não importa, eu não aguento, aguenta, fortalece o joelho, vai ter que chegar lá, ou seja, olha para quem está, o teu lado diz, independe do momento, fortalece as tuas mãos, e os teus joelhos, nesse reino, não dá para parar, não dá para desistir, não dá para ter moleza, ah pastor, eu estou cansado, o tempo vai me fazer parar, e eu não aguento mais, aguento assim, a ordem é, fortalece as mãos fracas, ah pastor, não tem nem coragem, mais de sair de casa, levanta, bota a força no joelho, que está vindo um tempo, de adoração melhor, do que o passado, e já é uma elevada, para o cativeiro, acabou tudo, a igreja acabou, olha aqui, no texto, os vizinhos de lado, Jordânia, Cisjordânia, Sírios, vendo o massacre dos Babilônios, gritava, acabou, quero ver agora, tem mais jeito, não, o orgulho, lá embaixo, o templo, derrubado, a cidade, tocada a fogo, só que Nabucodonosor disse, já que vai estar tudo acabado, vamos preservar alguma coisa, traga alguns jovens de lá, mas não pode ser jovem e pobre não, tem que ser de sangue azul, nobreza, inteligente, para aprender a nossa cultura, aí no meio deles vai Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdena, primeira coisa na Babilônia, muda o nome, do original, para o nome Babilônico, agora imagina a contundência gente, quando eu falo isso, bate na minha cara, eram jovens, inexperientes, eles eram tão inteligentes em suma, capítulo 2, Daniel, já havia dito quem era, com a interpretação do sonho, capítulo 3, os quatro, já faziam parte, do grupo de elite da Babilônia, Nabucodonosor resolve, erguei uma estátua, de ouro, em uma planície, para exaltar o seu nome, e serem o seu Deus, e deu ordem, que iria inaugurar, e ia convidar, a banda, a orquestra, e veja que os convidados, para a inauguração, não foi qualquer um, você vai ver lá, governadores, prefeitos, primeiro ministros, juízes, magistrados, só top, e no meio dos top, estavam os três, Sadraque, Mesaque e Abidêntico, agora olha, o que é que faz uma geração remanescente, se você olhar de onde eles saíram, não tinha mais jeito, acabou, na ótica humana, só a miséria, ficou, palácio, derrubado, a casa dos nobres, o templo, derrubado, a cidade queimada, a fé, do povo, acabou, e agora, agora eles estavam, no melhor país do mundo, com o futuro promissor, sem o papai, sem a mamãe, sem o pastor, então, agora a gente vai aproveitar, vamos fazer a nossa vida, já que a gente está no grupo de elite dos caldeus, aí a ordem para os nobres é, eu vou mandar tocar a música, e todos têm que se dobrar diante da estátua que eu levantei, uma coisa, é eu estar perto do Wallace, do Wallace, e ser contaminado por ele, outra coisa, é eu estar perto de um magistrado do Supremo Tribunal, outra coisa, é eu estar perto de um governador, partimos do pressuposto, que eles estavam aqui, aqui o juiz, do Supremo Tribunal Babilônico, do outro lado o governador, quando a música toca, todos os juízes, governadores, todos os importantes, botam a cara no pó, e eles em pé, ainda tem uma geração remanescente, quando tudo estava acabado, ainda sobrava alguma coisa, ainda tinha o resto, a Bíblia diz, que os magistrados, vejam, que todos tinham acesso ao rei, para ter acesso ao rei, não era qualquer um, quando eles viram aquilo, os mais importantes procuraram na boca do Nosor, e contaram, tem três crentes aí, tem três hebreus, que estão desafiando o senhor, e não fizeram o caso, da estátua que o senhor levantou, quem são eles? Sadrach, Mesaque e Abidênego, o senhor conhece eles, são hebreus, aí a Bíblia diz, que irado, um rei irado, fica bom, não tem perdão, irado, Nabucodonosor, manda chamá-los, veja que eles não eram qualquer coisa, se fosse, Nabucodonosor, mandava enforcar, mas eles tinham poder no reino, chame eles a que tragam, eles chegaram, aí Nabucodonosor olha no olho e diz, é verdade, que vocês não estão honrando a mim, nem a estátua que eu levantei, é, então eu vou dar uma segunda chance a vocês, eu vou fazer tocar tudo de novo, vou fazer um culto pagão de novo, vou convidar todo mundo de novo, e quando a música tocar, se vocês não se dobrar, eu vou jogar vocês na fornalha, e quero ver, qual é o Deus, que vai livrar vocês das minhas mãos, quando ele disse assim, o bonito é a resposta, eles três unânime disseram, oh rei, quanto a isso, nem precisa, a gente responder, ele estava dizendo, o senhor sabe de onde a gente veio, o senhor sabe quem a gente é, o senhor sabe, quem é o nosso Deus, olha para quem está ao teu lado, e diz, ainda tem, uma geração remanescente, lá no palácio, no meio da miséria, Deus levanta um jovem remanescente, Jeremias, quando tudo estava acabado, ele pregava de dia, e a tarde, ainda há esperança, ainda há esperança, Deus coloca uma geração remanescente, no meio do povão, Ezequiel, tanto lá, como cá, havia, uma geração, remanescente, setenta anos depois, quando quem olhava para Jerusalém, dizia, os próprios judeus, dizia, Deus se esqueceu de nós, não há mais esperança, os próprios crentes na Babilônia, o dia a dia era este, mas Isaia tinha profetizado, o nosso Deus é poderoso, a mão dele não está encolhida, para não livrar vocês, os seus ouvidos não estão agravados, para não poder ouvir, setenta anos depois, aquela geração de Hebreus, um grupo de remanescente, no meio do cativeiro, tem saudade dos cultos, que havia no passado, lembra daqueles cultos, de Jerusalém, e tem saudade, da glória de Deus, e vão para a beira do rio, chorar, qual era o motivo, o salmo 137, saudade dos cultos, diziam, aí vão chorar, quando eles choram, lembrando-se de Sião, os ouvidos de Deus ouve, quando ninguém acreditava mais, quando dizia, acabou, mas Isaia estava dizendo, se preparem, que vem um novo tempo, a dificuldade não pode cansar, se cansou a mão, é hora de fortalecer, aí Deus vai e ouve, e desce e diz a Ezequiel, filho do homem, eu posso fazer, o que ninguém pode mais fazer, Senhor, só tu sabe, profetiza, eu vou trazer vida de novo, quando ninguém acreditava mais, estava voltando para adorar, uma geração remanescente, de 50 mil crentes, aquelas nações, que dizia, o projeto acabou, foi destruído, agora olhava e via, eles voltando para Sião, quando eles voltavam para Sião, eles não tinham outra coisa, a não dizer, grandes coisas, fez o Senhor, a eles, o projeto está de pé, aí eles cantando, diziam, é verdade, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de um cântico novo, então por todo lado, se ouvia dizer, grandes coisas, fez o Senhor, a eles, é por isso, que nós estamos alegres, um novo tempo, o que é que eu quero dizer, olhe para mim, por favor, a minha geração, se você analisar, Israel desvalorizou tanto isso, que Paulo aos Romanos, 11 e 25, ele disse, Deus endureceu Israel, para os gentios entrarem, e enquanto não cumprir, a plenitude dos gentios, Israel vai estar endurecido, ele estava querendo dizer, enquanto a trombeta não tocar, a vez é de vocês, gentios, a minha geração, a nossa geração, está saindo de um processo, nunca vivido antes, eu ouvi de muitas pessoas inteligentes, de alta cúpula, dizendo, eu quero ver agora, porta de igreja fechada, o projeto vai ser destruído, nunca mais vocês vão cultuar, mas o projeto de Deus, não depende de quatro paredes, era nos apartamentos, era nas casas, eu recebi a ligação de crente chorando, pastor, vamos adorar junto, vamos adorar junto, vamos adorar juntos, muitas empresas fecharam, outras mudaram de nome, mas a sembléia de Deus, continua a sembléia de Deus, Muitos amigos e queridos morreram, mas Deus nos preservou, como remanescentes, para sermos melhores do que éramos antes, olha para quem está do outro lado, diga, fomos preservados, como uma geração remanescente, para sermos melhores, o inferno pensava que ia parar, ele não acreditava, que no dia 14 de abril de 2022, íamos estar de volta de novo, na nossa convenção, para adorar, para adorar, para adorar, geração remanescente, ainda tem, temos que ser melhor do que a gente era, tem muitos lugares na pandemia, eu digo porque eu continuei viajando, eu só parei os quatro meses, passei quase todo o período da pandemia, viajando para pregar, tinha dia que o aeroporto só tinha dois ou três, mas já tem muitos lugares, que você não ouve mais línguas estranhas, tem muitas igrejas, que parecem fúnebre oculto, e tem alguns pastores, que pedem, prega devagar, evita falar línguas estranhas, o povo está sensível, e pode se escandalizar, o povo está depressivo, conversa, ainda tem uma geração, eu estou em Betim, e eu quero acreditar, que em Betim, ainda fala línguas estranhas, em Betim, ainda tem uma geração remanescente, ainda tem uma geração remanescente, deixa eu ouvir o barulho de glória a Deus, deixa eu ouvir o barulho de aleluia, deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas, da geração remanescente, ainda tem uma geração, que não se dobra, não podemos deixar essa chama apagada, e Deus só pediu duas coisas, fortaleçam as mãos cansadas, e os joelhos tropeçando, porque vem um novo tempo, e no novo tempo, vocês vão pular, feito cordeiro, vão saltar, vão cantar, vai vir, um novo tempo de avivamento, e é a nossa hora, Fique de pé por favor, se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo, ou íntimo, baixa um pouquinho o sono, vira pra ela aí, vira pra ela, eu quero que você interaja comigo, me ajuda aqui Alice, se você está perto dessa pessoa, eu gosto disso, pra interagir, vira pra ela assim, como eu estou com o Alice, olha no olho dele, é pós pandemia, e diga falando pra ele, pra ela, diga, não estou nem aí, como você vai começar a convenção, quero saber como vai sair dela, diga, vou sair pegando fogo, vou sair voando faísca, diga pra ele, diga pra ela, se a partir dessa convenção, tu encontrar algum besta por aí, que pensava que eu ia me dobrar, que eu estava frio, dá um recado a ele, eu sou remanescente de uma geração de avivamento, abraça ele, recebe, abraça ele, abraça ela, adora, vença eu, dentro do ponte, nenhum dos teus planos, mora em se frustrar, não se frustrarão, não se frustrarão, os planos de Deus, ninguém impedirá, pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas Jesus, os planos de Deus, ninguém impedirá, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, vem grupo de louvor, vem, quem impedirá, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, levante as mãos igreja, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho, 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 levante as mãos noção, e se teu barco aparecer, e se teu barco aparecer, que vai na alfraga, Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo em seu coração Está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas, parece que é Jesus Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o medo Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui Sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Existe alguém essa noite? Afastado da igreja? Diga aqui Existe alguém essa noite Que através dessa mensagem Quer retornar pra Jesus agora? Não adianta correr Você é um remanescente Não adianta fugir A obra que Deus tem na tua vida Ela é real E independente do que você está passando Está de pé Cadê a primeira pessoa pra Jesus aqui agora? Pelo poder que há na palavra Pelo poder que há na palavra Pelo poder que há no sangue de Jesus Ainda tem jeito pra você Ainda tem jeito pra você Não acabou Deus tem uma segunda oportunidade Vem Eu estou contigo Filho Eu estou contigo Filho Eu estou contigo Filho Eu estou contigo Filho Levante as mãos Filho E se teu barco aparecer Que vai na alfraga Está balançando Pra lá e pra cá Está causando medo Em teu coração Está causando dúvidas Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas E se teu barco parecer que vai dar pra cá Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo em teu coração E está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas, parece que é Jesus Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui Sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Cadê a segunda vida pra Jesus? Cadê? Ainda dá tempo, enquanto a vida é esperança Tem uma vida aqui na frente Não adianta você estar na igreja E não ser igreja Só um pouquinho, só um pouquinho, segura aí Não adianta você estar na igreja E não ser igreja Porque o que vai subir Não é a igreja O que vai subir é a igreja Não adianta você estar aqui Ouvindo uma palavra Ouvindo o louvor Se arrepiando Se arrepiando, chorando Sentindo algo diferente E não se arrepender dos seus caminhos Você precisa se converter hoje Tá vindo ali mais vidas pra Jesus Eu estou contigo, filho Vem baixo Eu estou contigo, filho Tem mais vida Sai do seu lugar e vem Vem, ó Tá chorando Tá chorando, tá se arrepiando Vem Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Na tua vida Ninguém impedirá Pode o vento soar Tem mais Vem, vem A terra pode se abalar O que Deus tem na tua vida Ninguém vai impedir Só você Ninguém impedirá Não se frustrarão, vai Não se frustrarão Tá vindo mais uma Tá vindo mais uma Olha lá, chorando Que que é isso, olha Isso é o poder da palavra É o poder da palavra Tem mais, tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Quando passares pelas águas Quando passares pelas águas Pera aí, vem baixinho Estarei contigo, filho Tem mais Olha ele chorando Ele não se reivindicará Tem mais Vem logo Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Tem mais A cadeirinha Sai do seu lugar e vem Ainda dá tempo Ainda dá tempo Não perca essa oportunidade Eu estou contigo, filho 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 Glória a Deus Nós vamos orar por essas vidas Que estão aqui Aceitando Jesus como salvador Voltando para a casa do Pai A igreja estende as mãos Aqui para a frente agora E estaremos agora orando Por essas vidas Pai, em nome de Jesus Estamos agora pedindo uma benção Por essas vidas que renderam os teus pés Senhor, perdoe os seus pecados Escreva o nome deles no livro da vida, Senhor Pai, repreenda toda obra contrária Toda obra de Satanás Seja desfeita agora Na autoridade do Espírito Santo do Senhor Pai, dê ânimo, dê força Dê coragem Segure na mão deles, Senhor Não deixe mais eles distanciar Cubra eles com o teu sangue nesta noite Lhe pedimos uma unção poderosa Sobre a vida deles nesta noite, querido Jesus Pai, enche eles a tua glória Enche eles o teu poder, Senhor Que eles possam sentir o que nós Estamos sentindo aqui nesta noite A glória cheia que narra que Deus Sobre a nossa vida E se teu barco aparecer E vai na alfraga Jesus está balançando Pra lá e pra cá Está causando medo em seu coração Está causando dúvidas pra ver Jesus Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem para o vento Sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu